Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso curso de fotografia completíssimo e certificado aqui dentro da nossa plataforma. Sei que isso parece mutreta, maracutaia, mas vocês vão ter aqui dentro absolutamente tudo o que vocês precisam para começar em altíssimo nível na fotografia, mesmo que vocês estejam começando do absoluto zero. Esse curso vai pegar vocês pela mão ao longo de todo o processo fotográfico, então a gente vai ter várias aulas aqui dentro do YouTube e ao final do curso a gente vai certificá-los para vocês entenderem a seriedade desse projeto. Inclusive, se vocês desejarem a certificação, vocês têm que acessar o link aqui embaixo, tá legal? Quem não quiser a certificação, não tem problema, vocês podem acompanhar semanalmente aqui dentro do YouTube. Tem que assistir todas as aulas do curso para vocês poderem certificar. Em cada aula vocês vão pegar uma senha e ao final vocês vão ter esta senha para vocês conseguirem certificar o curso. Bom, então vamos lá. O que vocês vão aprender aqui dentro? A gente vai começar a nossa jornada, pessoal, com o que eu digo que é a coisa mais importante do processo fotográfico, que é o olhar fotográfico. Muita gente aprende a fotografar, mas não tem nem ideia do que fotografar, porque a nossa arte, pessoal, ela é metade técnica e ela é metade parte artística, inspiração. É por isso que a gente vai começar inspirando vocês ao olhar fotográfico. Então a gente vai construir muitas referências, porque o que eu mais vejo são fotógrafos que não conhecem nada de fotografia. Imaginem um músico que não conhece música, que não tem referências musicais. E depois, pessoal, a gente vai trabalhar com a câmera fotográfica. Vocês vão ver dentro da minha câmera fotográfica, eu fotografando ali na hora em que está acontecendo. E a gente vai entender toda a nossa pirâmide da exposição com uma parte muito prática. E a gente vai finalizar o nosso curso colocando tudo o que a gente aprendeu aí na prática em uma sessão aqui dentro mesmo do nosso curso. Olha, eu estou muito empolgado mesmo por lançar este curso inédito aqui dentro do YouTube. Este curso, pessoal, foi um workshop presencial que a gente fez em Portugal para iniciantes, que foi absurdamente completo e a gente transformou num formato online e venderíamos este curso. O valor deste curso seria vendido por R$ 2,99 e a gente está oferecendo gratuitamente aí para vocês. Então, nos ajudem compartilhando aí o nosso curso, deixando um comentário aqui embaixo se vocês estão tão empolgados quanto eu. Não deixando de curtir o nosso vídeo para que a gente possa seguir trazendo projetos gratuitos aqui para o nosso YouTube. Fiquem agora com a aula. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. A ideia de trabalhar com projetos é algo realmente muito fascinante, pessoal, porque sempre nos dá ter esse o que fotografar, né? Sei que talvez a expectativa de muitos de vocês poderia ser, olha, vou ir num workshop para aprender a usar minha câmera. A gente vai aprender isso aqui também. Mas vou dizer para vocês que é muito mais poderoso a gente entender o que a gente precisa fazer, o que a gente gostaria de fazer ou algo que nos inspire a essa ação. E a gente vai buscar os meios técnicos para a resolução disso que a gente está buscando. Porque, pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Pouco importa se vocês vão capturar as histórias no modo manual, no modo automático da câmera de vocês, com o celular, com o celular de vocês, isso é apenas o meio, é apenas o meio eletrônico que a gente vai utilizar para fazer essa captação. E eu digo uma coisa também que é muito frustrante para muita gente que está começando na fotografia, que é o seguinte, vocês já são usuários de fotografia, vocês já gostam de fotografar com celulares e tudo mais. E daí, olha, agora que eu me consagro, vou comprar uma câmera e tal, vai lá, investe na câmera. E daí pega a câmera, vai fotografar e... Caramba, as fotos do meu telefone são muito melhores do que as fotos da minha câmera. E realmente a gente está chegando no ponto em que é muito provável que isso vá acontecer. Não interessa a câmera que vocês tenham. Pode ser a câmera fotográfica mais cara, mais espetacular do mundo. É muito difícil que ela concorra com o resultado que a gente tem de um celular. Por que isso acontece? A câmera do celular, pessoal, ela é, a grosso modo, ela é uma porcaria em termos de hardware. Porque a gente tem aqui, são três câmeras, por exemplo, ela tem um sensorzinho desse tamanhinho aqui. Uma das questões que trazem qualidade para a fotografia é o tamanho do sensor, porque é uma questão física, quanto maior for um sensor, mais luz que é a matéria-prima ele é capaz de absorver. Então a gente tem mais qualidade, um sensor grande, de qualquer câmera a gente vai ter mais qualidade. E se a gente pegasse o celular, sem tudo que ele faz depois que ele fotografa, e a câmera, um do lado do outro, vocês iam entender por que que se usa a câmera. Só que a grande questão é a seguinte, o celular, ele tem essa mistura da parte de hardware com a parte de software, de inteligência artificial e tudo mais. Então, no momento que você aperta, ele faz uma parte do processo fotográfico profissional, que é a edição. Ou seja, o celular, ele já está editando para vocês, ele já está fazendo absolutamente tudo que um usuário de fotografia ele precisa para resolver isso. As nossas câmeras também têm recursos para fazer HDRs, para fazer correções automáticas, mas que não são tão boas quanto a questão do software do celular. Agora, tá César, então por que que a gente compra uma câmera? Essa é uma boa pergunta e vai ficando cada vez mais difícil responder essa questão, mas o processo fotográfico é a resposta para isso. A gente entendendo a ideia do processo fotográfico, que começa antes da técnica, que é a construção do olhar, a forma como a gente vai iluminar uma cena, a forma como a gente captura e a forma como a gente edita, isso é muito difícil a gente fazer com um celular. Porque, por exemplo, eu vou montar as luzes e vou fazer o clique com o celular, onde tem sombra, o celular vai tirar essa sombra. Isso é... E a fotografia é feita de luz e sombra. Muitas vezes a gente quer sombra, justamente o que a gente está buscando é a sombra. Então, o que que acontece? À medida que o nosso paladar na fotografia vai se refinando, a gente vai querer ter a possibilidade de ter os arquivos e poder fazer isso da forma como a gente gostaria de fazer, não com todos os efeitos que o nosso celular vai trazer. Então, isso é muito interessante para a câmera. Qual câmera vocês deveriam comprar? Qualquer uma, pessoal. Atualmente, as câmeras, elas realmente estão todas muito, muito, muito parecidas. A gente tem as antigas reflex, ou as DCLRs, que são a single lens reflex digital. Ou seja, que a gente tem... Isso aqui é muito importante, que a gente possa trocar as lentes. Então, isso é uma coisa bem importante. Agora, qual das câmeras vai... Podendo trocar lente, qualquer uma delas vai servir para vocês. Porque dentro do processo fotográfico profissional, a câmera é o que tem o menor impacto. Dentre o que vai trazer qualidade, nitidez, cor para as fotos de vocês, a câmera é o menor de todos. Eu diria que, por último, é a câmera. Daí, depois, vem a lente. Então, a lente, ela tem um impacto muito maior do que a câmera que vocês compram. As lentes, elas fazem, realmente, bastante diferença. A gente vai falar um pouquinho a respeito de lentes. Domínio da luz, pessoal, é praticamente o ápice do processo fotográfico profissional. Não existe fotografia sem boa luz. Não existe vídeo sem boa luz. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Daqui para trás, a gente tem uma ótima luz para estarmos aqui, para confraternizarmos. Para a câmera, qualquer que seja, é terrível a luz que a gente tem daqui para trás. Por isso, o que a gente precisa? A gente precisa de luz. Então, se vocês não estão no espaço, que tem uma luz maravilhosa e tudo mais, as fotos de vocês simplesmente não vão funcionar. Ou vocês adicionam luz ou não funciona. Então, tem um teto, a gente vai precisar de algum tipo de luz. O tipo de luz que eu mais gosto é o flash, porque ele é pequeno, porque é mais fácil a gente transportar, tem muito mais potência do que isso. Não precisa ficar aceso dessa forma. Por exemplo, a gente poderia estar com um ambiente que é ótimo para os olhos, para confraternizar, e só o flash está disparando. Então, o flash é um elemento fundamental, porque a gente precisa de matéria-prima, de luz, para fazer foto. E o último elemento do processo, que para mim está junto da luz, é a edição. Ou seja, sem dominar o pós, vocês jamais vão conseguir fazer aquelas fotos que vocês olham nas redes sociais de vocês. Nossa, que nitidez, que cor, que efeito incrível, que céu maravilhoso. Edição. Isso não há nenhum demérito em ser a edição, porque também não é uma particularidade da era digital a edição. Na era analógica, a gente tinha o fotógrafo e tinha o laboratorista. Muitas vezes o fotógrafo era também o seu próprio laboratorista, como a gente tinha fotógrafos que não entendiam nada de laboratório, como, por exemplo, o Henri Cartier-Bresson, que é um dos maiores fotógrafos da nossa história e realmente é um gênio, mas ele não era um grande laboratorista, nem gostava muito do processo. Mas ele entendia e sabia exatamente o que ele gostaria nas fotos que ele queria fazer, que é a grande diferença. Às vezes a gente não precisa botar a mão na massa, mas a gente precisa saber o que a gente precisa fazer. Isso faz com que a gente acabe, invariavelmente, comprando uma câmera por esse gosto ao processo. E não só ao processo, a gente tem a questão da ergonomia da câmera também, é uma coisa que com o celular é diferente. Com o celular realmente é muito diferente. A possibilidade de a gente ter um viewfinder, que é onde a gente enxerga, que a gente vai ver que um dos elementos é a composição. Eu diria que o compor pessoal é uma das grandes habilidades que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai se desenvolvendo enquanto fotógrafos. Porque é sempre esse desafio, o que eu coloco aqui dentro desse quadro. Dependendo da minha lente, eu vou ter maior ou menor abertura. É mais fácil, por exemplo, eu fotografar com uma tela objetiva, que eu tenho um quadro mais fechado, é muito mais fácil eu compor, do que, por exemplo, eu trazer todos vocês aqui dentro. Olha quantas escolhas eu tenho que fazer. E o grande segredo da composição não é o que fica, mas é o que sai. Ou seja, o que aqui dentro há que não é interessante para eu contar a minha história. Onde é legal ou não algum elemento estar colocado ali dentro. Isso é uma coisa que é muito interessante, porque existem regras, a gente vai aprendendo, mas não tem forma melhor do que a gente vê muitas fotografias. E é por isso que a gente vai começar nosso... Começar já começamos, né? Mas vamos dar segmento aqui ao nosso workshop. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns projetos. Eu vou mostrar para vocês.